E chegamos no final de semana do Dia dos Pais e também aniversário do Super Pão, do Grupo Super Pão. É isso, Jefferson? E tem aquela listinha especial de ofertas que você só vai encontrar aqui no Super Pão do bairro São Pedro. Conta pra gente, Jefferson. Isso mesmo, Cristian. Então a gente vem na sequência já, né? Mês passado, julho gigante, com muita promoção. E claro, agora esse mês aí, mês de agosto aí, aniversário do Grupo Super Pão da Rede Compre Mais. E é claro, uniu certinho com o Dia dos Pais e também a gente preparou aí super promoções especiais também pra comemorar o aniversário da empresa. E também essa data especial aí do nosso querido papai, né? Que é o Dia dos Pais. Então vou divulgar aqui algumas das promoções que estão em vigor. Farinha de trigo como 5kg, R$12,89. Feijão preto seminovo 1kg, R$4,99. Arroz parbolizado nardelli 5kg, R$14,90. Pêssego calda marisa 450g, R$6,79. Papel higiênico fofinho, leve 12 e pague 11, R$11,90. Detergente poa tixam 2kg, R$12,90. Cerveja long neck, taipava 250ml, R$1,79. Refrigerante pet bifricol 2 litros, R$2,29. Cerveja garrafa sares 600ml, descartável, R$2,29. Batata congelada happy pap 2kg, R$12,90. Contrafilé ao quilo com osso, R$33,90. Costela bovina mingo quilo, R$22,90. E também temos uma torta deliciosa da Bread King aqui, 800g por apenas R$29,90 aqui. Pra você fazer aquela sobremesa lá pro dia dos pais, após o almoço que você vai ter com o teu pai aí. Então, nada melhor que uma grande sobremesa, uma deliciosa sobremesa pra você fechar o dia com chave de ouro. É isso aí, com certeza o paizão merece, né Jefferson? E olha só, o açougue tá muito bonito. Realmente carnes de qualidade que você só vai encontrar aqui. Então, venha fazer suas compras, venha economizar e fazer aquele almoço de domingo especial para o seu pai.